O DJ Igor PR, hoje não te pego a gostosa É o canal 20 dos bailes, só mandando uma gostosa Sem medo, sem medo Qualquer piranha, qualquer piranha Qualquer piranha no pelo Sem medo, sem medo Qualquer piranha, sem medo Qualquer bunda no pelo Qualquer piranha no piranha, no piranha Piranha no piranha, no piranha No piranha no pelo, no pelo Piranha, piranha no pelo Sem medo, sem medo Qualquer piranha, qualquer piranha Qualquer piranha no pelo Sem medo, sem medo Qualquer bunda no pelo Piranha, piranha do bag Essa é a condição O DJ Igor PR, vai te pegar gostosa Sem medo, sem medo Sem medo, sem medo Sem medo, sem medo Qualquer piranha, qualquer piranha Qualquer piranha no pelo Sem medo, sem medo Qualquer piranha, sem medo Qualquer bunda no pelo Qualquer piranha no piranha Sem medo, sem medo, sem medo, sem medo Sem medo, sem medo, sem medo, sem medo, qualquer puta no pelo Piranha, piranha do pega, essa é a condição Tudassu da Setadão